A armadura do Predator A armadura do Predator Essa armadura se chama Mad Warrior Set Mad Warrior Essa é a armadura do Mad Warrior Muito, mas muito bacana mesmo Essa armadura Eu estou um tanto pesado Porque essa armadura é um tanto pesada Se eu não me engano, 12kg tem essa armadura Está muito pesada Para o meu personagem Mas a armadura é muito, mas muito bacana mesmo Bem, vou mostrar A armadura Falar sobre os números da armadura 171 de defesa Ela é bem forte E ela passa facilmente Dos 230 Se você fizer o upgrade Da armadura E a descrição da armadura Diz que essa armadura veio de uma terra desconhecida Quando a Maldição chegou ao reino O King Vendrick Chamou guerreiros de fora Do reino dele Para ajudar A conter a Maldição E essa armadura Provavelmente Pertenceu a um desses guerreiros Que vieram de fora Do reino do King Vendrick Então o set completo É o capacete Que tem esses dreadlocks Então o capacete Armadura Gauntlets Que são as proteções Aos braços E as proteções As pernas A calça Então muito, mas muito bacana mesmo Essa armadura Infelizmente Ela não tem Nenhuma característica especial Porque várias armaduras Te dão Algumas coisas especiais Como Ganhar mais almas Recarregar mais rápido A estamina Mas essa armadura A Mad Warrior 7 A Mad Warrior Armor Não tem Características especiais Mas a armadura É realmente Muito, mas muito bacana Uma das armaduras Mais bacanas Do jogo E o mesmo Black Phantom Que dropa Essa armadura Também dropa Uma das armas Mais bacanas Do jogo Uma das melhores Katanas Do jogo A Berserker Blade Ele dropa Essa katana Que se você estiver Pensando em jogar Com um ninja Você vai querer Usar Essa katana A Berserker Blade Você pode Consegui-la No mesmo Fantasma No mesmo Black Phantom Que dropa A armadura Ele também dropa A Berserker Blade Vou mostrar pra vocês Os números Da Berserker Blade E aqui está Pessoal 160 De ataque Bem forte Ela também passa Facilmente Dos 200 De ataque Se você Fazer o upgrade Nela Realmente Muito bacana Essa espada Mas vamos lá Pessoal Eu vou mostrar pra vocês Como conseguir A Mad Warrior 7 A armadura Do Predator E a espada A katana Berserker Blade Vamos lá Muito bem pessoal A primeira coisa Que vocês precisam fazer É ir até Sponfire Em Belfry Sol Belfry Sol Está Em Iron Keep Depois que vocês Chegarem A Sponfire Vocês vão subir Essa escada Pra chegar Até Belfry Sol Aqui está o anão Você pode Entrar na Covenant É muito Mas muito importante Entrar nessa Covenant As chances Do Black Phantom Aparecer São muito maiores Você fazendo parte Da Covenant Acreditem em mim Realmente aumentam As suas chances Então pessoal Vindo por aqui Se você Tiver sorte O Black Phantom Vai estar Ali Na esquerda Como vocês podem ver Então Aquele dali É o Black Phantom Que você Precisa matar Pra que ele Drop Tanto A armadura Quanto A Berserker Blade Então Aquele É o Black Phantom Que nós Precisamos Matar Pela armadura E pessoal Algumas dicas Pra que vocês Consigam Essa armadura Pra vocês terem uma ideia Eu fiquei Mais de 3 horas Pra conseguir A armadura Mad Warrior 7 E como vocês estão vendo Eu não estou Usando a armadura Nesse exato momento Por que? Porque Eu vou mostrar pra vocês Como Dar um boost Na sua sorte Pra que quando você Enfrentar E matar aquele inimigo Você tenha mais sorte Porque o drop Hate Daquele inimigo É realmente Ridículo Pessoal É ridículo Muito bem Essa máscara Que você compra No primeiro vendedor Essa máscara Aumenta A possibilidade De descoberta De itens Então Usem essa máscara Ou qualquer outra Que tenha também Esse efeito E essa roupa E essa roupa Também aumenta Na descoberta De itens O que é muito Muito importante Você aumentar A sua descoberta De itens E também Aumentar A sua sorte Você pode aumentar Como vai acontecer Como vai acontecer Pessoal Como eu já falei Para vocês Eu fiquei mais de 3 horas Para conseguir pegar O Mad Warrior set Completo com a espada Mais de 3 horas Pessoal Eu vou colocá-lo novamente Eu fiquei mais de 3 horas Para conseguir Esse set Aqui Pessoal Matando Aquele inimigo Então você vai vir aqui Vai matar aquele inimigo Descer a escada Sentar no bonfire Dar o respawn na área Subir a escada Vir até aqui Talvez ele esteja aqui Talvez não É muito Mas muito difícil Ele vir Duas vezes seguidas Se eu matar ele Nessa vez Eu tenho certeza absoluta Que ele não vai aparecer Na próxima vez E não é sempre Que ele dropa itens Como eu já falei O drop rate dele É muito Muito baixo mesmo Como eu já falei Mais de 3 horas Para conseguir A armadura completa Com a espada Então Não pensem Que será Um processo Rápido Porque Não será Pessoal Se vocês realmente Quiserem Essa armadura Se preparem Para Algumas horas De trabalho Porque Realmente Não é rápido Eu vou matá-lo Para vocês verem Ele Ele Não deixa ele chegar perto Ele é um tanto forte Eu vou usar minha magia Matá-lo Vamos ver se vai dropar Alguma coisa Muito bem Morreu Não dropou Nada Como vocês Puderam ver Não é porque Eu já tenho a armadura Completa Que ele para de dropar Não Ele continua dropando Para vocês terem uma ideia Eu tenho duas Peças Da armadura Eu tenho duas peças Da armadura Do peito Porque ele dropou Duas peças De armadura Seguidas Ele não para de dropar Então Como eu já falei O drop rate dele É baixíssimo 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 Então Preparem-se para algumas horas Algumas horas De Algumas horas De Respawn na área Subir Procurar por ele novamente Como eu já falei Use os itens Para dar mais sorte Para que vocês tenham Um pouco Mais de sorte Para que ele drop Os itens mais rápidos Então Esse é o processo Que vocês vão fazer Depois de matá-lo Descer a escada Dar o respawn na área Sentando no bonfire Voltando até aqui Vamos ver se ele vai aparecer de novo Tenho certeza que ele não vai aparecer Muito bem Ele não apareceu Então você precisa Descer a escada novamente Sentar no bonfire Voltar E fazer esse processo Quantas vezes Forem necessárias Para que você consiga O set completo Como eu já falei Algumas coisas ajudam Para que ele apareça A primeira é estar Fazendo parte Da convenante Do anão A convenante Dos bell keepers Também usar o anel Dos bell keepers Também faz diferença Acreditem em mim Realmente Faz diferença Você fazer parte da convenante E usar o anel E use os itens de sorte Como eu já falei para vocês As partes da armadura E também A roosted coin E uma outra dica Também muito Mas muito importante É fazer esse processo Offline Porque essa parte Porque essa parte É protegida Muito bacana Muito bacana Mas é isso pessoal Muito obrigado A todos que assistiram o vídeo Por favor Não deixe de avaliar o vídeo Clique no like Clique no gostei Fazendo isso vocês ajudam O vídeo é se divulgado E o canal acrescenta Então por favor Ajudem na divulgação Mas é isso Muito obrigado A todos E até o próximo vídeo Peace Peace